Eu quero dar os parabéns ao nosso presidente, cumprimentá-lo pelo nosso DECA. Eu só vou falar, são dois assuntos antes de entrar no terceiro, rapidinho. Acho que todos os conselheiros têm que ficar à parte de algumas coisas que acontecem, né? Eu já conversei isso com o presidente, o Palmeiras está dando andamento nessas coisas, mas a maioria das nossas lojas que representam o Palmeiras, elas estão à beira da falência. Eu sei porque um amigo meu tinha uma do Tucuruvi e acabou falindo, acabou quebrando. A Meltex é uma empresa que não soube gerir direito. Esse final de ano agora, a Adidas não entregou material para todos os lojistas licenciados. A Meltex também não entregou absolutamente nada para eles. E a gente comemorando o título e na época de Natal, onde eles mais faturam, esses comerciantes estão sendo todos no Brasil inteiro, estão sendo prejudicados. Algumas lojas já estão sendo fechadas e eu acho que o Palmeiras tem que agir muito rápido em relação a isso, né? Aproveitando que os nossos parceiros estão aí, trabalham com o lado financeiro, até se puder abrir uma linha de crédito com juros para esses lojistas, acho que a gente salvaria a grande maioria, se não 100% deles, são palmeirenses. Os palmeirenses entraram nesse negócio por acreditar que também iam ganhar o dinheiro, mas foram muito maltratados durante esses anos todos. A Meltex está saindo agora do negócio, a Adidas já saiu, mas a Adidas sempre prejudicou e sempre trabalhou de uma forma de não entregar material para eles. Inclusive, a gente foi campeão, eles levaram o troféu na Centau do Shopping Moca, por exemplo, onde a gente tem uma loja do Palmeiras e o troféu não passou nem perto da loja do Palmeiras. Tudo bem que aí deve ser algum acordo com a CBF, com a Adidas, mas eu acho que é um desrespeito com as pessoas que acreditam na nossa marca e investem no nosso clube também. Eu acho que o nosso conselho tem que estar a par dessas coisas. É como eu sempre digo, como eu estou mais na rua, essas coisas chegam muito mais fáceis para mim, né? O segundo assunto, presidente, o balanço é maravilhoso. Eu gosto de ouvir as pessoas falando bonito, os números são legais. Eu só não concordo com o aumento do Avante. Essa conta está errada, eu já falei. A gente tem que ter um setor popular dentro da nossa arena. Essa coisa de que o plano ouro custa R$ 144,00, é 10% mais ou menos, se não for mais o salário mínimo. O trabalhador, que é a grande maioria dos nossos torcedores, que tem que pagar aluguel, fazer despesa, comprar roupa para os seus filhos, ele vai pagar essa mensalidade todo mês e ele não consegue comprar ingressos porque é uma disputa grande. Então, durante o ano, o máximo que ele vai comprar é um ou dois ingressos para assistir o jogo do Palmeiras. A tendência é isso diminuir. E a tendência é a nossa receita cair. Eu acho que esse aumento de 20% diante do aumento do salário mínimo, eu acho que é um absurdo, eu não concordo. Então, como eu votei no senhor e trabalhei até pela sua reeleição, a gente é cobrado na rua também. Eu acho que podia ser repensado isso e a gente tentar ter um plano mais barato para o nosso torcedor que tem menos condição financeira. Agora, entrando nesse outro assunto dessa empresa picareta que trouxeram para a gente, eu acho que sim, as pessoas que trouxeram ela têm que ser responsabilizadas por isso. Eu gostei que o Genaro chegou agora, porque eu gostaria de falar sem a presença dele. Eu acho que a gente tem que ter uma sindicância e o corporativismo tem que estar fora disso. Porque se propuseram uma pena de afastamento do conselheiro de um ano, o que a gente vai fazer então com o Paulo Nobre, que foi um oportunista, que quando a gente foi eliminado pelo Moca aqui em casa, falou mal do presidente no outro dia já em rede social, dizendo que o Palmeiras não tem culpa do presidente que tem. Há dois dias da eleição, tumultuaram, que a grande verdade foi essa, não vão vir aqui com palavras bonitas, tentaram tumultuar a eleição, perderam a eleição, achei que depois disso tudo eles também tirassem o pé, mas eles voltaram a carga, dizer para mim que um cara como o Paulo Nobre, que tem todo o staff por trás, não saber que esse cara era um sem vergonha, como eu disse, o DVC dele é maior que o meu, eu vi o doutor Mário Paloma estar aí, se ele puxar o meu DVC, ele vai ver que o desse cara é pelo menos 100 vezes maior que o meu, então como que você vai sentar para conversar com um cara desse, então acho que o corporativismo tem que sair da nossa base, o Genaro tem que ser responsabilizado, o seu Paulo Nobre tem que ser responsabilizado, porque ficaram fazendo propaganda, foram na televisão, foram na Fox, falaram um monte de abobrinha, aonde o nosso torcedor acreditou nisso, eu mandei mensagem para o Buose, mandei mensagem para o nosso presidente do conselho também, pedindo que o Palmeiras viesse a público para esclarecer o nosso torcedor mais humilde, porque quando o nosso torcedor mais humilde ouve a cifra de 1 bilhão e 400 milhões, eles acham que a gente pode comprar um mundo e que o cara era verdadeiro, e que os documentos eram verdadeiros, então a gente não, não foi só a instituição, o nome Palmeiras, as pessoas que representam o Palmeiras, os mais humildes que representam o Palmeiras, foram enganados, foram ludibriados, e as pessoas que trouxeram isso tem que pagar do jeito mais difícil que a nossa casa aqui resolver que seja, porque é assim, há três dias da eleição soltaram um vídeo, e nesse vídeo expuseram a casa do nosso vice-presidente, nesse vídeo expuseram a nossa patrocinadora, nesse vídeo me expuseram, de uma forma que quem sou eu para estar em uma disputa, eu já falei que eu estou muito longe disso tudo, só que é assim, o que eu mais tive na minha vida até hoje é guerra, você me entregou aquela auditoria que o Tironi mandou fazer, você levou no meu escritório para o Marcelo Casanossa, na véspera da eleição do Pescarmona, para tumultuar a eleição, entregaram na minha mão, eu leio muito bem das palavras que eu troquei com você, certo? Então, a partir do momento que me expuseram, colocando como se eu tenho qualquer tipo de privilégio, recebendo dinheiro do patrocínio, aonde eu presto conta, a minha entidade presta conta, o Ministério da Cultura e tudo mais, vocês abriram uma porta, e você abriu uma porta, você pode dizer que você não sabia, mas alguém da sua chapa fez aquele vídeo, porque foi um vídeo muito bem pensado para ser soltado, vocês sabem quem fez o vídeo, então você abriu uma porta para mim, depois de três anos, falar que você me entregou aquela auditoria, e dizendo naquela auditoria também, que foi feita pelo ex-presidente Tironi, nada foi feito, nada foi feito, tem uma série de irregularidades naquela auditoria, e ninguém falou absolutamente nada, passou batido, certo? E mais uma situação, eu sou de coração, sou palmeirense, eu falo mesmo, então se for ter que começar, a ter uma ditadura, a minha base eleitoral, a minha base eleitoral, está do lado de fora do clube, as pessoas que eu represento, estão do lado de fora do clube, eu não vou deixar de expor a minha opinião, Conselheiro Serna, mais um minuto, por favor. Obrigado, eu não vou deixar de expor a minha opinião, e não vou deixar de falar o que eu penso, seja lá de quem for, e que estiver prejudicando o nosso clube, ou a favor, ou contra, seja o que for, então eu acho que, expulsão para o Genaro e para o Paulo Nobre, é pouco, Genaro, vocês deviam vir, pedir desculpa aí em público, entendeu? E se ajoelhar, porque o que vocês fizeram não é justo, desde antes da eleição, o que vocês fizeram, tanto com a Leila, comigo, com o Boosi, isso não é coisa correta, e nem me procura para falar que não foi você, porque eu também não estou a fim de ouvir não, obrigado, Feliz Natal, bom ano para todo mundo, e quem tem mais, tem ganho.